O que você faz com a alface, o que você faz com a alface? A coisa também foi falada, quero entrar ali no dia ao novo, se calhar. Se calhar não vier a alface, se calhar não vier a alface. É, aqui devem jogar a alface, se calhar não vier a alface. É, muito bom, digo que eu quero falar ali porque... É falar bem que os mils e os mils, mas metem o balão lá em cima. Basta ter os mils e os mils. D Разfocused 1 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.